O protesto aconteceu na avenida Pedro Ludovico, local do acidente que tirou a vida de Dieliton Hariel Silva Roque, de 16 anos. Com cartazes nas mãos, familiares e amigos pediram justiça pela morte do adolescente. Eles fecharam uma das vias e a polícia militar acompanhou a manifestação. Amanhã faz uma semana que meu filho foi morto aqui. Hoje é véspera de Natal. Ele vai passar o Natal com a família dele reunida. Eu não vou passar sem meu filho. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira. Dieliton estava de bicicleta e descia essa avenida. Ele estava voltando de um futebol, mas aqui neste ponto ele foi atropelado e morreu no local. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro sobe a avenida em alta velocidade e depois faz conversão proibida. Neste momento, o veículo atropela Dieliton. O motorista fugiu sem prestar socorro. Dois dias depois, Ascanio Dias da Cunha, de 79 anos, foi localizado pelo padrasto de Dieliton. Ele é o suspeito em estar dirigindo o carro que atropelou o adolescente. Ascanio ficou preso por um dia e a justiça libertou o idoso em audiência de custódia. A mãe está inconformada com essa decisão. Eu peço pelo amor de Deus, eu quero justiça, que a juíza ou o juiz olhe-se por mim. Que olhe se tem filho, se tem neto, porque se fosse um filho de autoridade, ele não estaria solto. Ele estaria preso ou morto lá dentro da cadeia. Isso eu tenho certeza. O Eslânia e o marido estão desempregados. Só o funeral ficou em torno de 8 mil reais. Por isso, amigos da família criaram uma vaquinha virtual pra ajudar com essa despesa. Pessoas próximas a nós, chegaram em nós, conversou com a gente, se uniu. Nós unimos força pra fazer isso. Tanto pra ajudar o funeral, tanto pra ajudar também o Juan, pelo fato de nós estarmos desempregados.